Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá indo comprar um presente muito especial Que a gente tá indo comprar um presente pro papai Porque nesse próximo domingo é dia dos pais aqui nos Estados Unidos Né filho? A gente comemora um pouquinho antes do que é a data do Brasil, que é em agosto Que é no segundo domingo de junho, é o dia dos pais E aí a gente tá indo escolher um presente pro papai Eu confesso que comprar um presente pro Frank é tão difícil Porque assim, ele nunca fala sobre as vontades dele Sobre as coisas que ele quer, sabe? Assim, o Frank ele é bem tímido assim E ele não gosta muito de ficar falando, sabe? Você não escuta ele falando, ai eu quero comprar isso, quero comprar aquilo Igual quando é no dia das mães, né? Que ele já sabe o que é que ele vai comprar pra mim Porque eu tô sempre falando, ai eu queria tal coisa Ai eu queria aquele sapato, eu queria aquela bolsa, sabe? Assim, então é um pouco difícil comprar presente pro Frank Mas eu já tenho uma coisa em mente, sabe? Porque ele ama pescaria, ele ama pescar É a coisa que ele mais gosta quando chega o verão de fazer É pescar Então eu tô querendo dar um presente que seja relacionado à pescaria, sabe? O Nicolas não tá concordando com o meu presente O Nicolas queria dar outra coisa Mas eu falei pra ele assim Nossa, o meu presente vai ser super útil, né? E aí eu vim chamar vocês então Pra descobrir, ir lá na loja com a gente Ver o que é que a gente vai comprar pro papai E passar esse dia com a gente Bora lá! Tô querendo uma cadeira dessa O Frank Tô tentando abrir uma ali Pra gente ver qual que é o meu Olha essa Olha essa Oitenta e nove É, mas não é isso que a gente tá procurando, né? A gente tá procurando uma cadeira pro papai Tem dessas mais baratinhas de vinte e nove, noventa e nove Mas não é assim que eu quero, não Eu quero de umas que tem proteção em cima Olha que eu peguei You're good You're good Ele tá mostrando pra vocês o almoço dele Uou! O que você ganhou, né? O que mais? O que mais? A gente já comprou lá o presente do papai Eu tentei fazer algumas imagens na loja Mas é na Bad Bath & Beyond E lá é uma das poucas lojas aqui dos Estados Unidos Que não gostam muito Porque a gente fica filmando lá dentro não, sabe? Então eu preferi evitar Fries! A gente passou ali no McDonald's Vamos comer Vamos comer Hummm Yummy A gente passou no McDonald's Porque o Benny queria comer de lá Como sempre Ah, eu posso ter um? Thank you Muito bom E o Nicholas foi ali comprar o nosso almoço Que a gente vai comer uma comidinha indiana hoje Que é muito, muito boa Uhum E a gente tá aqui esperando, né, filho? Uhum Depois eu mostro pra vocês O que foi que a gente comprou pro papai, tá? E eu fiquei tão feliz, tão feliz Porque eu ainda tinha um cupom Não Eu vou te me fracar 20% de desconto Então ficou assim Um super presente Com um super valor Ela tá ali atrás, né, filho? Ele tá mostrando a gente o que eu coloquei ali Cadê? Não pode contar, filho Eu ia morrer Era pra ser uma surpresa Mas o Benny contou a nossa surpresa, né, filho? A gente comprou uma cadeira de praia pra ele, sabe? Porque como ele ama pescar E a cadeira dele tá quebrada O pé aqui tá quebrado, sabe? Ele só encaixa lá Então a gente comprou uma cadeira pra ele de pesca Mas uma cadeira assim, sabe? Melhor, sabe? Tem proteção contra o sol E tem proteção contra os raios solares Então assim, foi uma cadeira especial Quando a gente tava vindo aqui comprar nosso almoço Uma amiga minha me ligou E falou que tinha um presente pra mim, né? E assim, já faz uns dois dias que ela tinha me falado disso, né? E aí acabou que eu esqueci, né? E ela me ligou de novo, né? E eu acabei de passar lá pra pegar, gente E olha que fofura Gente, olha só Ela pegou A escola mandou, sabe? Assim, no site, né? E ela imprimiu, gente Me deu de presente Olha que coisa mais fofa Da formaturinha do Benny Eu amei, amei Sabe? Amiga, se você estiver me assistindo Super, super obrigada, né? Você viu, né? Eu já te agradeci Mas tô agradecendo aqui também Porque eu amei, gente É a coisa mais fofa Posso O Benny tá ansioso Pra ver o que foi que ele ganhou Peraí, vamos ver o que que é Você pegou o Daddy dessa vez? O Daddy Tá bom, então vamos abrir aqui Ele pegou o Senhor Incrível, tá vendo? Tem muitas crianças que assistem a gente, né? E quando eu mostro alguma coisa de McDonald's Eles gostam quando eu mostro o que que é o brinde Porque eu acho que é O brinde vem primeiro aqui Pra depois ir pro Brasil, né? Se eu não estiver enganada E agora tá sendo dos incríveis, sabe? É incrível isso que fala? Eu não sei É, eu acho que é Os incríveis, aham Tá vindo assim agora Criançada que tá assistindo aí E o Benny pegou Hoje Foi o pai Tá vendo? Olha só Você não pode ver Olha só Ele pegou esse Ele tem outro também Aí como que faz? Aí, supostamente O Senhor Incrível Dá um Um soco aqui Puf E quebra Esse é o brinde Então a minha comida chegou É arroz Carne de carneiro Salada Gente, o arroz deles é muito bom Sabe? Vou pegar aqui com a mão assim mesmo É um arroz Tipo arroz integral Muito, muito maravilhoso O Nicolas pegou o favorito dele Que é frango frito Gente, esse arroz Eu acho que é um arroz indiano E eles colocam tipo É... Eva cidreira Sabe? Assim Não sei É muito bom Isso aqui é carne de carneiro Eu sei que tem muita gente Que não gosta Mas eu amo É muito, muito gostosa Gosto demais E a saladinha verde E tem coentro, viu? Também na saladinha deles Então, me amei Agora vamos almoçar Bom apetite Fecha o olho, papai Fecha o olho, papai Abre a mão Pra quê? É uma cadeira de... De soccer ball É uma cadeira de quê? De soccer ball Olha Thank you, baby Thank you, Nicolas I love you É minha ou é sua? É minha Ah, e o negócio de pôr nas costas Que é... Oi, got it now, hein? Eu vou usar ela amanhã Você vai pescar a caixa Você vai... Vai acabar Não, Bruno, nós pescar O Nicolas vai fazer o fast drive Pescando? Cuidado com a mão Pode tirar o chão Vou tirar agora Ai, deixa papai tirar Gente, o Frank pegou um peixe Olha o tanto de gente lá Pra olhar ele Pega no peixe Vamos lá ver Tô aqui, peraí Vai ali, meu amigo Olha que lindo, meu peixe Uou O pescador Eles já pegaram o barco O Frank ama esse negócio de pescaria e tal E quando a pessoa para pra ver ele pescando Nossa, é que ele ama mesmo É que ele ama o 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 Obrigado.